O Corpo de Bombeiros da cidade de Capelinha realizou a captura de uma cobra caninana. Aí, Lamonia, já foi chamada de caninana? Que a pessoa é igual a caninana, hã? É, 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 é. Aí, que apesar de não ser venenosa, hã, tá, é considerada uma serpente brava e uma das mais ágeis e rápidas do Brasil. Olha lá, o réptil estava no teto. Ah, estava no teto num lugar não. O Fantônico vai contar isso aqui pra mim. Ô, Fantônico, só falar da caninana. Rapaz, você viu o tamanho? Eu tenho 1,75m, a caninana está com 1,50m. Você pensa bem o tamanho da cobra, Nicomédias. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado no estabelecimento, numa fábrica na cidade de Capelinha, pra poder capturar a caninana. Com 1,5m de comprimento. Eu até recebi uma assessoria técnica do nosso diretor, o Júnior Buquerque, ele que entendia de cobra, e isso porque, vou explicar, calma. Isso porque ele morou lá na região do Acre, Rondônia, então a região de selva. Então, quem mora nessas regiões tem que realmente entender de animais. E, então, ele me deu algumas orientações, que a caninana realmente não é uma cobra venenosa, mas é muito ágil. Ela, possivelmente, ela foi se esconder aí nesse estabelecimento do telhado aí, por ser o local mais fresco. Inclusive, a Secretaria do Estado da Saúde emitiu um comunicado que, em função das chuvas, né, dessa invernada de chuva que nós tivemos no final do ano, e agora no início começa também, alguns animais peçonhentos, cobras, podem migrar para os imóveis em busca de um local mais confortável. Agora você imagina, Nicomedes, a destreza, o treinamento, a paciência e sapiência, a calma de um policial, de um bombeiro, para poder capturar esse animal. Uma cobra que está aí nessa altura, aproximadamente aí uns 4 a 5 metros. Então, o profissional bombeiro, ele tem que ter realmente muita calma, muita técnica, muito controle emocional para poder capturar. O que está lá em cima com a garra, aí tudo bem, ele está tranquilo. Mas e o que está embaixo? Também tem que ter muita destreza, tem que ter muito procedimento, muito sangue, filho. Tirar gatinho da parede, igual nós vimos essa semana, tudo bem. Mas e aí, Nicomedes, você teria coragem de segurar uma caninana de um metro e meio? Não mexo com isso não, Fantônio. Não mexo não, eu vou te contar um negócio, tá, menino? Você falou com o Kerk Junior, que é especialista nessa aí, falou em cobra, ele chega junto, ele fala assim, Nicão, você vai ver o tamanho da caninana. Eu estava lembrando, Fantônio, que às vezes minha avó ia contar algum caso para mim, ela falava que a sujeita é igual uma caninana e a gente não entende por que os antigos ficam comparando a gente com o animal, né? Esse peçonhento aí, diz que é bravo, né? Diz que xinga, o Jarão falou que esse bicho xinga. Esse bicho não conversa não, é? Ah, o Jarão falou assim, ela não, pode ficar tranquilo, Nico, fala para a audiência que ela não faz mal, não ofende não, ela só é brava e xinga. Eu falei, cobra e xinga. Eu fiquei aqui. É, cobra que xinga, conversa é essa. Jarão é outro também que entende, viu, Fantônio? Eu não mexo com esse trem não, viu, menino? Você está doido, menino. Caninana. Você entende que ele é lá de Malacacheta? Ah, é, ué? É ele, Léo Malaca. Ei, meninas, caninana. Ele está rindo aí, né? É. Ô, Vitão, nós estamos juntos, Vitão. Fala para o Vitão, Fantônio. Fala para o Vitão que eu recebi o link que ele mandou da matéria aqui. Depois do jornal eu vou ler, ficou legal a informação que ele me passou aí. Tamo junto. Fantônio, empeço, Vitor Cui. Ah, o senhor de casa, você não repara, não? De vez em quando a gente extrapola aqui. É, ué? Ah, negócio de caninana também? É, ninguém aguenta, né? Aí de vez em quando parece umas cobrinhas para dar um susto na gente e a gente pelo menos fazer um pouquinho de humor aqui. É, porque do contrário, só vem tragédia.